A loja da Civili está lotada. Tênis, camisetas são os produtos mais vendidos por lá nesse Natal. Eles têm procurado produtos na faixa de R$ 99 a R$ 250,00. É o que está tendo mais saída por enquanto. Esse shopping do Jardim Goiás está lotado e segundo o superintendente, desde o final de semana, quem veio foi para comprar. O movimento desse final de semana foi surpreendente. O nosso estacionamento lotou, ficou totalmente lotado em determinado horário, à tarde. Então, isso é a prova que realmente as pessoas estão vindo e estão comprando, sim. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostrou que essa quantidade de pessoas nos shoppings não está só para bater perna ou para ver a decoração. 77% têm a intenção de comprar um presente. A média de preço fica entre R$ 122 e R$ 150,00. Por isso, roupas, acessórios, calçados estão entre os itens preferidos. Essa expectativa está acima do ano anterior. É uma expectativa que equipara os números até o período pré-pandemia. Então, é muito positivo. O meio de pagamento utilizado por esses consumidores prioritariamente será o cartão parcelado. Então, uma dica para esses consumidores é que parcelem com inteligência, com cautela, dentro do seu orçamento. A Juliana comprou presentes para a família e em especial para as filhas. E não foi nada de supérfluo. Estão relacionados a utilidades. São materiais que elas vão utilizar no dia a dia. Mochila, tudo isso entrou na lista de presentes do ano. A Gabriela gostou. A minha mãe, ela deu algumas dicas sobre o que eu ia ganhar, mas eu sempre desconfiei. Mas eu ganhei uma coleção de livros que eu queria muito. Mesmo com as pessoas comprando presentes não tão caros, para os lojistas, tudo indica que o Natal vai ser farto. Bem melhor que ano passado. Essa loja não estava aberta, mas a minha outra loja, a gente está com crescimento na faixa de 30% a 35%. E se depender da Beatriz, vai ser mesmo. Ela espera mais de uma visita do Papai Noel. Se o Papai Noel aparecer, eu vou achar ótimo. Obrigada. 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 Obrigada.